Perda dos teclados Quem tem amor cigano, chega pra cá e canta comigo Quem tem um grande amor cigano Tem histórias pra contar Eu conto agora minha história Que me fez apaixonar Quem tem um grande amor cigano Tem histórias pra contar Eu conto agora minha história Que me fez apaixonar Foi viajando pelo mundo afora E não parava em nenhum lugar Coração sente quando chega a hora Ao grande amor ele se entrega Eu não imaginava Que fosse me apaixonar Por essa estrada Um outro amor cigano fosse encontrar Eu não imaginava Que fosse me apaixonar Por essa estrada Um outro amor cigano fosse encontrar Amor cigano Amor cigano Tem história pra contar Tem história pra contar Tem história pra contar Eu conto agora Eu conto agora minha história Eu não imaginava Eu não imaginava Que fosse me apaixonar Por essa estrada Um outro amor cigano Posse encontrar Um outro amor cigano Posse encontrar E encontrar E encontrar Perda dos teclados C3 Estourados Ei meu bem, grita não, tá? Pra ficar bem gostosinho, grita não Amor, eu cheguei cedinho, paixão, pra te dar carinho e fazer Amor gostosinho, safado tarado daquele jeitinho E quando eu chego eu vou logo, põe entrega, desce, desce, escorrega, bota o ponto pra gemer Na mesma hora a gente vai no escurinho, e você fala é melhor que ninguém ver Nesse momento não pode fazer barulho, se a gente fizer barulho o povo vai escutar Então por isso meu amor eu te entoro, pra ficar bem gostosinho, você não pode gritar Meu amor, não grita não, cê vai gritar Tá gostosinho, por favor não grita não Meu amor, não grita não, cê vai gritar Tá gostosinho, por favor não grita não Ai que delícia, ai que delícia Tá gostosinho, meu bem, grita não Amor, eu cheguei cedinho, paixão, pra te dar carinho e fazer Amor gostosinho, safado tarado daquele jeitinho E quando eu chego eu vou logo, põe entrega, desce, desce, escorrega, bota o ponto pra gemer Na mesma hora a gente vai no escurinho, e você fala é melhor que ninguém ver Nesse momento não pode fazer barulho, se a gente fizer barulho o povo vai escutar Então por isso meu amor eu te entoro, pra ficar bem gostosinho, você não pode gritar Meu amor, não grita não, cê vai gritar Tá gostosinho, por favor não grita não Meu amor, não grita não, cê vai gritar Tá gostosinho, por favor não grita não Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Teta dos teclados Chegando na área Ei, 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 alô piriguete Ei, alô piriguete Ei, 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 alô piriguete Ei, alô piriguete Eu tô curtindo, tô na balada, copo de uísque com a mulherada, carro de som, peca invocada Olha, eu já fui devedor, hoje eu sou patrão, espiriguete, se enlouquece quando escutar o meu som Passa a mão no cabelo, tá cheio de sutiã e rebola Eu tô doidinho, safado, pouco descarado As piriguete, se enlouquece quando fica do meu lado, sobe o cabelo, pare o sono, vou embora Ei, 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 alô piriguete Ei, 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 alô piriguete Ei, ei, alô piriguete Alô piriguete Chega pra cá Chega pra cá, vem dançar Ei, 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 alô piriguete Ei, 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 alô piriguete Ei, ei, alô piriguete Eu tô curtindo, tô na balada, copo de uísque com a mulherada, carro de som, peca invocada Olha, eu já fui devedor, hoje eu sou patrão As piriguete se enlouquece quando fica do meu lado, passa a mão no cabelo, tá cheio de sutiã e rebola Eu tô doidinho, safado, pouco descarado As piriguete se enlouquece quando fica do meu lado, sobe o cabelo, pare o sono, vou embora Ei, 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 alô piriguete Ei, ei, alô piriguete Ei, 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 alô piriguete Ei, alô piriguete Piriguete Terda dos teclados Eita que bichinha mais safada Sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu vara Eita que bichinha mais safada Sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu vara Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero todo dia no quintal da minha casa A perereca da vizinha Tô sentada na minha vara A perereca da vizinha Tô sentada na minha vara É, 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 a perereca da vizinha tô sentada no meu pé É, a perereca da vizinha tô sentada no meu pé É, 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 a perereca da vizinha tô sentada no meu rio É, a perereca da vizinha tô sentada no meu rio Ó, ó, a perereca da vizinha tô sentada no meu colo Ó, ó, a perereca da vizinha tô sentada no meu colo Uh, a perereca da vizinha foi embora Uh, a perereca da vizinha foi embora Uh, foi embora Foi embora com a perereca Eita que bichinha mais safá Sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu vara Eita que bichinha mais safá Sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu vara Que coisa linda Ela é bonita Eu me enganei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero me entregar Quero todo dia no quintal da minha casa Uh, uh, a perereca da vizinha foi sentada na minha vara Uh, a perereca da vizinha foi sentada na minha vara Uh, uh, a perereca da vizinha foi sentada na minha vara Uh, 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 a perereca da vizinha foi sentada no meu pé Uh, uh, a perereca da vizinha foi sentada no meu pé Oh, uh, uh, a perereca da vizinha foi sentada na minha vara Uh, uh, a perereca da vizinha foi sentada na minha vara Uh, uh, a perereca da vizinha foi sentada no meu pé Uh, 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 peredecar Queda dos teclados Ela faz tudo pra mim, o que eu quero e o que eu mando Eu faço tudo pra ela, que nem palmo andar Ela faz tudo pra mim, o que eu quero e o que eu mando Eu faço tudo pra ela, que nem palmo andar Sabe o meu gosto, eu sei o gosto dela Sei que é gostoso o meu amor, mas ela é presente É buquê de flor, que eu trago pro meu amorzinho Em troca disso ela dá amor Daqueles bem gostosinhos de lingerie vermelho Tá me esperando De lingerie vermelho e cabelo de lado E lingerie vermelho tá me esperando E lingerie vermelho e cabelo de lado Ela faz tudo pra mim, o que eu quero e o que eu mando Eu faço tudo pra ela, que nem palmo andar Ela faz tudo pra mim, o que eu quero e o que eu mando Eu faço tudo pra ela, que nem palmo andar Sabe o meu gosto, eu sei o gosto dela Eu sei que é gostoso o meu amor, mas ela é presente É buquê de flor, que eu trago pro meu amorzinho Em troca disso ela dá amor Daqueles bem gostosinhos de lingerie vermelho Tá me esperando E lingerie vermelho e cabelo de lado E lingerie vermelho tá me esperando E lingerie vermelho e cabelo de lado 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 Somos um do outro, assim sempre será Nosso amor é eterno, como o céu e o mar Sol do amanhecer, eu e você, noite e lua Sol do amanhecer, eu e você, noite e lua Como brilha o sol, lua azul sem fim Como um farol, na escuridão surge Assim deixo você, meu grande amor, brilhando em mim Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim O areia no céu, como um beijador Escreverei no ar, frases de amor Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Voarei no céu, como um beijador Escreverei no ar, frases de amor Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Tenta dos teclados É na peneira, é na peneira Chega pra cá, minha galera Que agora eu vou mostrar E fazer um novo giro, e você vai se amarrar É a dança do moído E também da peneirinha E a mulher pra ser boa Tem que mexer a bundinha E o homem pra ser melhor Tem que mexer as cadeiras Pra ficar melhor Tem que ralar na peneira É na peneira, na peneira Na peneira, peneirando É no moído, no moído É quebrando Chega pra cá, minha galera É na peneira E agora eu vou mostrar E fazer um novo giro E você vai se amarrar É a dança do moído E também da peneirinha E a mulher pra ser boa Tem que mexer a bundinha E o homem pra ser melhor Tem que mexer as cadeiras Pra ficar melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, na peneira Peneirando É no moído, no moído Requebrando É na peneira, na peneira Peneirando É no moído, no moído Requebrando É na peneira, na peneira Peneirando É no moído, no moído Requebrando É na peneira, na peneira Peneirando É no moído, no moído Requebrando É na peneira, na peneira Peneirando É no moído, no moído Requebrando É na peneira, na peneira Peneirando É no moído, no moído É na peneira, peneirando, é no moído, no moído, requebrando É na peneira, na peneira, na peneira, peneirando É no moído, no moído, requebrando DEDA DOS TECLADOS Bora, 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 bora Se eu te currar lá no meu capuco você vai ficar louca, louca de prazer O ouro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se acabar, de fogo não é, também não há fé Vambora, 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 vambora Vambora se esfregar Vambora, 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 vambora Vambora se acabar Vambora, 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 vambora Se esfregar, neném Só no Rol e Rol e Rol, só no Iê, Iê Vou deixar o meu palco, meu palco Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Deixa o meu palco, queira o que sente Essa noite vai ficar em nossas leis Se eu te currar lá no meu capuco você vai ficar louca, louca de prazer O ouro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Vambora se acabar, de fogo não é, também não há fé Vambora, 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 vambora Vambora se esfregar Vambora, 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 vambora Vambora se acabar Vambora, 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 vambora Se esfregar, neném Só no Rol e Rol, só no Iê, Iê Vou deixar o meu palco, queira o seu coração Se eu te currar, vai me procurar Vambora, 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 vambora Diga o que sente Essa noite vai ficar em nossas leis Se eu te currar lá no meu capuco você vai ficar louca, louca de prazer O ouro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Vambora se acabar De fogo não é, também não há fé Vambora, 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 vambora Vambora se esfregar Vambora, 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 vambora Vambora se acabar Vambora, 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 vambora Vambora se esfregar, neném Só no Rol e Rol, só no Iê, Iê Pedra, os teclados É pra dançar Eu fui no bairro, arrastar o pé Tinha pouco homem, graças a Deus, muita mulher O baile era traje social Naquela pinta eu tava legal Mas não, botuca, tica, 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 não, botuca, tica, tica, dói Mas não, botuca, tica, 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 não, botuca, tica, tica, dói Mas não, botuca, tica, 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 não, botuca, tica, tica, dói Mas não, botuca, tica, tica, não, botuca, tica, tica, dói Vamos dançar, vamos dançar Calça apertada, de cinturão, chapéu, calvão, eu era o bom Naquela pinta eu tava bafão e a mulherada só me curtou Não, mas não puxuca, ticatuca, não puxuca, ticatuca agora Não, mas não puxuca, ticatuca, não puxuca, ticatuca agora Mas não com chucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cucatica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-cica-c No fim do bar, saí correndo, e os cutucões estavam doendo Vinha pra lá, vinha pra cá, e a mulherada a me cutucar Mas não cutuca, ticatuca, não cutuca, te cutuca, dói Mas não cutuca, ticatuca, não cutuca, te cutuca, dói Mas não cutuca, ticatuca, não cutuca, te cutuca, dói Cutuca, 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 pode cutuca Teda, uns teclados Olha o garanhão, olha o garanhão, garanhão da madrugada CEDES TESTOURADOS Sou um homem ciumento, amo e quero ser amado Nesse mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite eu estou aqui, venho ver a minha amada Por isso todos me chamam o garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho, sou quem te ama, não engana Sou teu macho, machucado de paixão e solidão Aô, garanhão da madrugada Eu estou desconfiado, existe outro alguém Mas um homem apaixonado, não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta, e não te troco por nada Você já conhece bem o garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, sou teu macho, machucado de paixão e solidão Carinho da madrugada, Cezinho da madrugada Deus me livre se um dia alguém tirá-la de mim Eu faço o mundo explodir, eu ponho um pouco no estupim Na verdade o que eu não posso é ficar sem namorada Não pode ficar sozinho o garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não engana Sou teu macho, machucado de paixão e solidão Um abraço meu amigo, até março a noite Alô Zanotti, tamo junto Caranhão da madrugada Pedra dos teclados Vamos no balanço Bora, bora, bora e balança Bora e balança Hoje minha cunhada se levantou pra fazer o café Vestida de camisola, me dando cola, fiz tudo o pé Bebei um susto danado, fiquei parado, que tentação Em casa tanta partura e eu comendo arroz e feijão Cunhada Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse estaria numa boa Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse estaria numa boa Eita, minha cunhada Usa vestido curto, não por insulto nem por maldade Faz levantar de culto, mostrando culto a gente que sabe Porque é segurar a barra e ter que levar sanduíche em festa Sentir o cheiro da comida, olhar com os olhos e lamber pra testa Cunhada, cunhada boa Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse irmã da minha patroa Ah, se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Ai, se não fosse estaria numa boa Eu não sei até quando vou aguentar esse teré A patroa tá de greve A patroa tá de greve, só serve se eu parar de beber O que a cunhada faz eu não desejo pro inimigo Até pistou de jejum e ela ainda vai acabar comigo Cunhada, cunhada boa Ai, se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Ai, se não fosse eu estaria numa boa Cunhada, cunhada boa Ai, se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Ai, se não fosse eu estaria numa boa Queda dos teclados Eu fui o rei do baralho, homem de má intenção Joga, carta, beber, cão Era a minha inclinação Quando sentava no jogo Sentava de prevenção No cinto, um revolver split Muita bala e um papão Já pedi uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Roubava uma carta ou burras Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feito a tapeação Oh, rei do baralho Embora se comer Embora se comer Capricha Zezinho Um parceiro Um parceiro outro dia Já me chamava atenção E bravo eu virava mesa Me chamavam de ladrão Outro mais perto gritava Terminei com a discussão Seguia o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando amanhecer o dia Não me restava um custão Chegava em casa com som Já dava outra explosão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita provisão Que maldita provisão Bora dançar Bora de forró Seguia o safoneiro Seguia o safoneiro Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai você me acompanha Pra uma apresentação E me levou numa igreja Onde reina devoção Me apresentou para o bar E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hóstia sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tem o Deus no coração Nunca mais peguei parar Me livrei da tentação Bora dançar, bora dançar Tenta dos teclados Tenta dos teclados Chora baixinho Coração velho Me apaixonar Chora baixinho Coração dentro do peito Porque não tem outro peito O remédio é chorar Quem você ama Para sempre Para sempre Foi embora E enquanto você chora Alguém sorriu No seu lugar Chora baixinho Coração dentro do peito Porque não tem outro peito O remédio é chorar Quem você ama Para sempre Foi embora E enquanto você chora E enquanto você chora Alguém sorriu No seu lugar Chora coração apaixonado Chora baixinho Coração dentro do peito Porque não tem outro peito Porque não tem outro peito O remédio é chorar Quem você ama Para sempre Foi embora E enquanto você chora Alguém sorriu No seu lugar Chora baixinho Coração dentro do peito Porque não tem outro peito O remédio é chorar Quem você ama Para sempre Foi embora E enquanto você chora Alguém sorriu No seu lugar Chora baixinho Magoado Coração O suspiro Da paixão Viviado E torturado Você sou doça Vemoendo Sua mágoa Com os olhos Braços d'água Também choro Ao cantar Chora baixinho Coração dentro do peito Porque não tem outro 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 peito Enquanto você chora, quem sorriu no seu lugar? Queda dos teclados Arrepia meu bem, arrepia que chegou a hora da cobra fumar Um traqueiro cheio de molês faz o realês que eu quero tocar Marinhada na roça é festância, cachaça boa faz nego dançar Ou Maria faz rala no povo pra fazer beijo quando for esquentar Onde a coruja dorme, eu vou te mostrar 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 Alegria meu povo, alegria em saco, farinha que o sol já raiou Juarez me traz outra picada, me tá na garrafa que o copo quebrou Se pirinou, apanhava a sorivar E tudo isso que a festa acabou Onde a coruja dorme, eu vou te mostrar 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 Onde a coruja toca, 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 eu vou te mostrar Pode arrumar as suas malas que eu vou buscar você Pode acreditar que eu vou Apesar dessa distância, não consigo te esquecer Pode acreditar que eu vou Vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas vidas ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas vidas ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Pode arrumar as suas malas que eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância, não consigo te esquecer Pode acreditar que eu vou Vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas vidas ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas vidas ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas vidas, ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti, 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 todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter em nossas vidas, ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te buscar C.T.s estourados Queda dos teclados É nóis, é nóis, nóis tão na boca do povo, é nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis, nóis tão na boca do povo, é nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo É nóis de novo, depois é nóis É nós, é nós, nós tão na boca do povo É nós, é nós, é nós, depois de nós é nós de novo É nós, é nós, nós tão na boca do povo Nós acreditamos na força do Criador Nós fazem tudo com amor, nós dofo se torri a trás Nós é parada dura, nós vale com gosto de gás Nós trinca, mas não quebra, nós balança, mas não cai É nóis, é nóis, nós tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo Minha pegada suringada de primeira E a nossa amor roseira confiou no coração Eu nasci e fui coberto de oração Não é o seu orgulho grande que vai mostrar o meu peão É nóis, é nóis, nós tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo É nóis, é nóis, nós tão na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós, é nóis de novo Nós acreditamos na força do criador Nós fazemos tudo com amor, nós desistimos atrás Nós é parada dura, nós fazemos gosto de gás Não trinca, mas não quebra, mas balança, mas não cai É nóis, é nóis, nós tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo Minha pegada swingada de primeira E a nossa amor roseira com frio no coração Eu nasci e fui coberto de oração Não é o seu orgulho grande que vai ruxar o meu pião É nóis, é nóis, nós tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo É nóis, é nóis, nós tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo É nóis, é nóis, nós tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo É nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo É nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo